Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição Web Learning. E o nosso assunto hoje vai falar de um dos temas essenciais na estética facial. Limpeza de pele. E pensando que é um assunto de extrema importância, a Cosmobilt traz dois grandes kits para que você possa levar essa terapêutica no seu espaço. O primeiro é o Cosmoclear Essencial Basic, uma seleção de ativos estruturados com passo a passo de limpeza de pele, incluindo o extrato de algodão com uma característica antioxidante e nutritiva. E o segundo kit, a segunda versão, é o Cosmoclear Expert. Aqui nós temos, além do passo a passo também do procedimento, ativos que vão somatizar o efeito clareador para as manchas e a ação anti-envelhecimento. Então, acompanhem comigo agora o passo a passo desta técnica e todas as dicas que preparamos para você. Bom, pessoal, o passo a passo que nós vamos fazer agora refere-se ao kit Cosmoclear Essencial Basic, um programa de tratamento que tem uma rentabilização aproximada de 50 aplicações. Ele pode ser estendido pescoço e colo, além de toda a face e também na região dorsal. Primeiro passo, depois de uma avaliação, uma anamnese completa da cliente, é o gel de limpeza micelar. Vale lembrar que ele tem uma carga de ativos extremamente potenciais para remoção de sujidade, maquiagem e detritos da poluição. Então, a gente massageia toda a região, observem que ele não tem uma carga espumógena, isso facilita muito a nossa remoção, com extrato de algodão altamente antioxidante, extrato de tilha, camomila, tudo que vai entregar uma ação dessensibilizante. Massageados, na sequência, nós vamos fazer a remoção completa desse gel higienizante, com a nossa fusão das águas, uma água enriquecida com pH natural, já fisiológico para a pele, diversos extratos botânicos, que geram também uma ação dessensibilizante, nutritiva, e também conseguem remover ainda mais os pigmentos possíveis ali, de uma maquiagem ou residual de filtro solar. Após a completa higienização da pele, nós vamos para o segundo passo, que é a esfoliação com o nosso esfoliante 5 em 1. Então, são 5 benefícios, objetivos aí, para garantir uma esfoliação física e química nessa pele. Então, aqui eu tenho os extratos, os cristais de diamante, que vão provocar uma esfoliação de atrito, porém confortável, e mais ácidos, como o salicílico, o glicólico e o mandélico. Então, já tem uma contribuição muito grande para ajudar na absorção de oleosidade, que porventura tiver, ósseos dilatados da pele, e provocar um clareamento parcial. Então, faz as manobras, né? Manuseia toda a pele por alguns minutos, e aí, na sequência, nós vamos remover mais uma vez com a nossa fusão das águas. Após a completa remoção da nossa etapa esfoliativa, vamos agora, então, à aplicação do tônico facial suavizante. Aqui, o ideal é que a gente faça uma deposição dele sobre todas as áreas, regiões mais oleosas, ó, arrasta um pouquinho mais. Ele tem também uma carga do extrato de algodão, como em toda a linha, como oferta nutritiva. Além da tilha, aqui a gente tem o extrato de zinco também, que vai ofertar uma ação seborreguladora. E aí, nós manteremos para ir para o quarto passo, que é a emoliência. Próximo passo é a promoção da emoliência da nossa pele. Aqui, eu vou usar o gel emoliente probiótico. Vale lembrar, gente, que ele tem uma carga, um ativo, além da nossa trietanolamina, famoso ativo para gerar emoliência da pele como um todo. Aqui, eu tenho a bioecólia, que já vai trabalhar toda a parte de microbiota da pele, intensificando o potencial de proteção, principalmente, né, uma ação de controle, aí, as bactérias que são ali, né, que surgem a partir da colonização no tecido, formando a acne, as pústulas, ou mesmo ácaros, enfim, onde a gente tem ali o acometimento dos comedões, ok? Então, eu faço uma camada significativa, principalmente nas áreas onde tem uma maior contribuição a comedões ou a áreas que eu queira extrair. Aqui, observem que tem uma pústula. Então, a gente passa por todas as regiões. E, na sequência, eu viria com uma carga de algodão embebido, né, em água ou mesmo num emoliente líquido, que nós temos, por exemplo, o Ultra-X, formando aquela máscara de algodões. Mas, aqui, eu queria deixar uma dica pra vocês, como praticidade, potencialização, principalmente, pra aquelas peles mais resistentes, que é a máscara facial emoliente, que vende no kit Cosmo Clear Expert, mas ela também é vendida à parte. Então, vocês podem fazer a aquisição dela com o objetivo de potencializar e facilitar a nossa emoliência. Ela vem numa textura já em tecido, todinha embebida dos ativos emolientes, mais aminoácidos estruturais, pra nutrir a pele. E aí, dispensa toda aquela máscara de algodão que a gente colocaria tradicionalmente numa limpeza. Então, vem os recortes do rosto, sobreposto à etapa anterior, eu aplico, moldando ela sobre toda a face. Aqui, ela também tem o ativo trieta, então, potencializa tudo que a gente colocou embaixo. Ambos dispensam o uso de vapor ou máscara térmica, mas, se quiser colocar, poderia alocar aqui nesse momento e deixar aguardando ali em torno de 10 minutos. Vale lembrar também que, pra gestante ou lactante, nessa etapa, a gente removeria, não teria essa ação da trietanolamina. E nós temos, em linha, um gel emoliente sem trietanolamina, que é mais seguro pra clientes nessas condições. Passados os 10 minutos que a gente fez a carga de emoliência, lembrando que aqui eu posso colocar o vapor de ozônio, mais a máscara térmica, nós vamos por áreas fazendo as extrações principais. Então, como qualquer técnica, né, pode ser feita manualmente, igual eu tô fazendo aqui nessa região, ou mesmo com a contribuição de sucção, né, ou mesmo facilitadores aí pra que a gente consiga fazer as extrações completas ou máximas aí permitidas em relação aos comedões em geral da pele. A pústula, né, posso usar também a agulha pra que a gente possa extrair com maior facilitação e assim eu vou extraindo sobre todas as regiões. Após completa etapa de extração, a gente faz toda a remoção da etapa da emoliência com a fusão das águas. E aqui nós poderíamos seguir pra etapa da alta frequência, caso você tenha. Então, fazer uma média de 5 até 10 minutos de alta frequência, mas pra quem não tem, e até pra potencializar quando a pele se manifesta, né, avermelhada, né, ruborizada por conta da manipulação, é utilizar o próprio tônico facial suavizante com alguns bandeletes, desta forma. Igual vou fazer aqui, ó, nas etapas das áreas mais sensíveis, antes da gente aplicar o soro concentrado, pós-extração, a gente pode fazer esses bandeletes e aguardar uma média de 3 até 5 minutinhos pra dessensibilizar o local. Após a cauterização realizada com o tônico ou então a passagem, né, do alta frequência, nós vamos agora pro soro concentrado pós-extração. Então, ele já vem com esse conta-gotas, pra que a gente possa distribuir toda a área, né, de aplicação. Caprichem nessas regiões que ficam um pouquinho mais marcadas, porque ele tem uma ação extremamente calmante, também vai ajudar na contribuição aí cauterizadora, pra cicatrizar mais rápido a manipulação que foi feita. Então, espalha sobre toda a área e não remove. Então, sobreposto a etapa do nosso soro concentrado de pós-extração, lembrando que aqui ele tem própolis com atividade anti-inflamatória, o Agascalme, que vai remover, né, minimizar esse efeito de ruborização na pele, nós vamos pra máscara facial ultrassuavizante. Essa máscara, ela tem dois potenciais importantes, que é a aplicação de uma camada mais fina, espalhando, sem a necessidade de aguardar alguns minutos e remover com água, ou eu posso pôr uma camada um pouquinho mais grossa, deixar ali agindo por uma média de 15 minutos, e na sequência, remover o excesso. Aqui eu vou optar por espalhá-la e a cliente vai embora com ela. Lembrando que ela tem uma carga de ativos como extrato de algodão nutritivo, que acompanha toda a linha, mais portulaca, beta-glucan, niacinamida, então com uma carga potencial anti-inflamatória. E após o tempo, né, de permanência da máscara, a gente aqui aguardou uns minutinhos pra completa permeação, não removemos e vamos fotoproteger a região com o nosso UV Protect Cosmoblock FPS 75. Lembrando que aqui eu tenho a ação, né, antipoluição, tenho proteção UVA, UVB, infravermelho, e tenho aqui a carga de 18 horas de fotostabilidade. E assim concluímos todo o protocolo de limpeza de pele. A frequência é variável conforme cada tipo de pele, então uma média aí de pelo menos uma vez por mês, porém tem peles que necessitam de uma demanda maior, quinzenal, peles acneicas, ou mesmo aquelas peles que não têm tanta carga, né, comedogênica ou mesmo de pústulas, que podem fazer aí até numa média de a cada dois meses. E após conferir esse passo a passo completo de limpeza de pele, confira comigo agora a sugestão Home Care. Vale lembrar que aqui pra essa atribuição, eu fiz uma sugestão que se adequa muito bem a todos os tipos de pele. Então, passo 1 é o nosso higienizante, o sabonete Aluclinser. Vale lembrar, gente, que ele tem 10 tipos de ácido hialurônico e vem nesse formato em escovinha, pra que a gente possa massagear a pele e promover uma higienização ainda mais completa. Indicação de uso, manhã e noite. Na sequência, após a remoção do sabonete, a tonificação com o nosso Antiox C Termal. Aqui a gente fala, né, que ele tem uma contribuição extremamente antipoluição pra pele, também de uso manhã e noite. Na sequência, fase tratamento, é o Antiox C Pérolas com Vitamina C. Vitamina C aqui 20% e com uma liberação de até 8 horas dessa matéria-clima que vai contribuir pro anti-envelhecimento da pele. E pela manhã, pra fotoproteção, nós temos o nosso Cosmoblock FPS 75. Aqui eu tenho uma consideração que ele tem 18 horas de fotostabilidade, protegendo a pele por muito mais tempo. Desta forma, a manutenção do seu quadro de limpeza de pele será muito prolongada. Eu espero que você tenha gostado dessa Web Learning e te espero nas próximas. Até mais!